E aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu tô trazendo Uma recomendação aqui Porque aqui eu vou fazer O meu filme Sim, vou fazer um filme Acho que vai lançar amanhã Não sei, ou pode ser hoje Se eu terminar as coisas Mas é isso Essa é a minha recordação Quer falar outra coisa? É, prepararei tudo certinho Eu não vou mostrar pra vocês Porque eu não Não posso entrar Se não vai dar spoiler Spoiler Meu Deus, spoiler Deixa pra isso aqui Spoiler, vou falar assim mesmo Que se não Vai ficar meio sem graça, né? Então, essa foi a minha recordação Tô vendo que vocês tenham gostado Dessa Recordação aqui Que eu dei pra vocês, né? É, por favor Vocês tem que muito Deixar like Aqui Porque se não Eu não vou fazer o filme Vocês tem que Deixar muito like Pra eu fazer O filme Do Tá visão Ah, e eu me esquecendo É Esse filme É de terror Sim, é de terror Vocês estão vendo Vocês estão vendo aqui Essas coisas? Então Tô preparando uma coisa Que ainda Eu não terminei Mas eu acho que eu vou Conseguir terminar Agora Então Essa foi a minha recordação Espero que vocês tenham gostado Eu acho que vocês vão gostar Muito Do filme De terror Muita coisa Que da hora Eu só vou entrar Numa casinha Aqui, ó Ó Só dei um spoilerzinho Ali, né? Mas é isso Tchau Tchau